Olá, meus amores! Tem cural aí? Tem sim, senhor! Vamos fazer um cural hoje? Cural de milho de latinha, uma delícia! E muito fácil de fazer, meus amores. Vamos usar aqui duas latinhas de milho verde escorridas, tá? Que eu já vou colocar aqui dentro do meu liquidificador, tá? Aí eu fazendo sujeira, dentro do liquidificador. Aqui, duas xícaras de açúcar. Quem quiser colocar leite condensado, aí coloca uma xícara e um leite condensado. Eu vou fazer o meu com açúcar, tá? E vou colocar um litro de leite. Eu tô pondo tudo pra bater aqui, ó, até o açúcar. Bater bem, bem até que desmanche tudo. E nessa xícara que tá aqui, duas colheres de maisena, eu coloquei leite pra diluir, tá? E vou colocar pra bater. Se o liquidificador de vocês for pequeno, pode bater em duas vezes, tá? Eu gosto de bater tudo junto assim. Ó, vou bater e volto. Olha, meus amores. Bati bem batido até que... uns dois minutos, até que fique muito bem batido. E agora eu vou coar essa mistura. Tá? Quem quiser colocar o açúcar na panela pode também, mas ela derrente, não se preocupe que não vai ficar no bagaço. O bagaço vai ficar limpíssimo, porque a gente vai passar bastante ele aqui, espremer bastante, pra não estragar, tá? Olha, vou coar, passar tudo aqui pela peneira. Olha, meus amores, passei pela peneira, olha, tirei bem, tá? Ficou aqui só o bagacinho, ó, tá? E vou agora colocar a maisena que eu dissolvi no leite, tá? Ó. Agora vamos levar essa mistura ao fogo e vamos mexer até que ela dê ponto. Olha, meu amor, agora a gente vai mexer aqui até que dê ponto, tá? Tá no fogo baixo, pra não empelotar, porque já tá com o amido, né? A gente vai só mexer. Ela tá mais clarinha assim, porque é milho de latinha, né? Se vocês forem fazer com o milho in natura, vai ficar mais amarelinho, e aí vocês talvez nem precise da maisena, tá? Mas o de latinha precisa pra ajudar. Agora é só mexer, vamos mexer até que dê ponto. Meus amores, eu coloquei duas xícaras, a xícara que eu usei é de 180 ml, tá? Uma xícara pequena, duas pequenas. Se vocês não gostar, vai ficar bem docinho, porque eu gosto do curar o docinho. Se vocês achar que não querem muito doce, coloca só uma xícara de 240 ml de açúcar, tá? Porque eu coloquei açúcar, o meu fica bem docinho. Aí eu lembrei que não é todo mundo que gosta do curar o muito doce, né? Então vocês diminuem o açúcar, tá? Eu coloquei duas xícaras de 180 ml de açúcar, pode diminuir se quiserem, tá? Tá quase fervendo. Olha, meus amores. Olha, ele não fica tão grosso, porque é com milho de latinha, mas a hora que esfriar dá consistência, né? Olha, se por acaso o milho que vocês comprar for um milho mais novinho e não der ponto, vocês aumentam a maisena. Em vez de duas, coloca três colheres, tá? Olha, eu vou deixar o meu cozinhar aqui por mais uns cinco minutinhos pra ficar com o milho bem cozido. Já desenformo e aí volto pra mostrar pra vocês. Meus amores, olha que delícia que ficou o nosso curar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de canela, mas é opcional. Quem não gostar de canela, não coloca, tá? Vou colocar um pouquinho. Olha isso. Olha que delícia. Gente, é muito gostoso, né? Olha, tá cremosa, ela não tá de cortar, tá? Ó, ela tá cremosa, olha. Olha, gente, que delícia. Uma delícia, olha. Olha, que bonita que ficou, ó. Tá firme, ó. Mas não tá de cortar, tá? Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Não esqueça de deixar o joinha. Meus amores, o joinha ajuda muito o canal. Muita gente olha, sai e esquece de deixar o joinha. Deixa o joinha pra ajudar a gente, compartilha e aciona o sininho pra sempre receber notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau. 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 Obrigado.